Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa noite, boa noite, alguns dias sem andar de moto Salve gatinha, salve rapaziada, boa noite, boa noite, vamos que vamos Quando ela começa assim, não queria desengatar, é geniosa Então é isso aí pessoal, salve gatinha, salve rapaziada, mais um videozão do tiozão do XJ, bora pra casa Tá piscando, tá gravando Olha isso aí pessoal, falamos aqui de Indaiatuba, obrigado a todos vocês aí que assistem os meus vídeos Faz os seus comentários, etc, etc Quem não precisa se inscrever, não precisa dar like, não precisa de porra nenhuma Quiser assistir é um prazer, quiser comentar, muito obrigado Quiser se inscrever, é nóis, tamo junto Nossa, estranha, ó Tava meio estranho ali Né? É É isso aí pessoal Segunda-feira A lentinha dela até que ficou legal Troquei as quatro velas Chegou o óleo, o líquido de arrefecimento Já estamos aí nos preparativos da arrancada É Vamos que vamos Opa, não abriu ainda, pensei que tinha aberto Fique bem calminho isso aí Manos E a Ana já tá em casa Amanhã temos médicos Ô Deus Pai Já agora Tchau 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 Ah, a moto tá redonda, hein, mano Aguarde na arrancada Vamos que vamos Ai, caralho Esqueci do radar, mano Cacete, hein, mano Cê é louco Pensando na morte da bezerra Me faltava tomar uma multa agora no radar Que eu passo todo dia Vai! É, arrancada São Joaquim da Barra Sem ser essa semana ou outra É, XJ, que saudade, hein, mano Vá, barra Vá, barra É, braba, filho Vai Tava com saudade, né, pessoal? Pois é, nós voltamos Tava com saudade, né, cara? 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 Obrigado Mais uma casa aqui Estão acabando os terrenos aqui É, é Quase todos Ih, caralho Por que você tá desse jeito, filha? Regras são regras, ou não é? Isso aí Aí plantamos mais uma amoreira Aqui, ó E um limoeira Essas duas aqui, ó Ó, vai, ó como é que tá a floresta do tiozão Basta lá embaixo, ó Se você está passando muito bem, ó Fróquita do tiozão E aí É, ó É, ó É, ó É, ó É, ó Ó Obrigado, obrigado ao próximo vídeo